Rapaziada, há dois dias atrás saiu do nada o trailer desse jogo aqui, Duet Night Abyss E o bagulho já tá ficando um fenômeno lá fora Aqui ó, quase um milhão de visualizações em apenas menos de dois dias Cara, o bagulho, eu vi o trailer com um youtuber gringo que eu acompanho de bagulho de jogo O bagulho tá fantástico, já tô muito hypado, não tinha como deixar de trazer aqui pra vocês A gente vai ver que o trailer, o bagulho tá simplesmente numa qualidade fenomenal Vambora A deidade que tece todas as coisas Desenha o tempo com a mão esquerda e distorce a vida com a direita Cara, olha esse visual O bagulho tá incrível No meio da hélice do destino ela gira Parece que vai ter uma pegada de deuses e demônios Que visões você viu? Na primeira noite eu observei o Lorde das Flores cercado por hordas de bestas Na segunda noite eu vi uma Santa Benevolente O design dos personagens também tá muito lindo Olha o visual do cenário também tá incrível Pegada chinesa aí Nossa, olha essa personagem Que coisa linda Os efeitos tão bonitos também A moça da esquerda aqui parece que vai ser a protagonista Eu vou mostrar lá no final do vídeo no site Venha comigo e juntos nós encararemos o futuro Essa aí parece que vai ser a gameplay Muito fluida Gameplay de ação pra caraca Vão ter dois tipos de equipamentos Todo personagem você vai conseguir Usar uma arma a longa distância E também usar uma arma a curta distância O que é muito foda Porque o Snowbreaker que lançou há pouco tempo O jogo de tiro aí, de gacha, de RPG Muita gente enjoou Porque depois de um tempo fica cansativo Você ficar usando arma Então é legal eles darem duas opções A galera comparou também os gobs como esse daí Com o Nero, o Nero não O Dante do Devil May Cry Devil May Cry 3, por exemplo Ele usa duas pistolas lá Igualzinho Em vários tipos de arma A gente já viu pistola, metralhadora Agora ali tão vendo um canhão Uma lolizinha aí com canhão Nossa, olha a movimentação Muito fluida A galera tava comparando Essa movimentação de ser meio voar Com Warframe Jogo maneiro também de ação Que tem tiro Isso aí deve ser o ultimate dela Ai meu Deus Hentai de tentáculos Ah, essa aí com certeza É alguém lá da facção dos deuses Né, das santas Aquela ali era A última que apareceu ali A menina era dos demônios Ai que bonitinho Cara, o jogo tá muito fluido Tô andando muito foco Na movimentação Olha Mano, essa personagem Acho que foi a gameplay Que mais me chamou a atenção Olha essa porra, mano A mulher é um Helicóptero de batalha Muito brabo Moda de perto Não, moda de perto Nada Tem modo que voa Tem arma Olha, anda na parede A movimentação tá muito braba Uma foice Ah, ela tá usando outra arma agora Provavelmente a gente vai poder Equipar a arma o que quiser Então Nossa, a tia das águas-vivas Magona Bravo demais Oh, Sasuke Shinuri Cara, isso tá muito foda A parada agora, rapaziada É saber Se eles vão conseguir Entregar isso aqui Porque pelo que eu tô vendo aqui O negócio tá incrível Incrível Uma parada que eu gostei muito aqui Que eu senti Você consegue sentir um diferencial ali Pro ZZZ O Uthering Waves aí Que a galera tá muito no hype, né Esses dois jogos já tão muito bem Estabelecidos, né Porque são um mundo aberto de ação Mas aqui a gente consegue ver Uns diferenciais Isso daí me chamou muita atenção Essa parte aí da movimentação Muito fluida Personagem ali voando Pelo cenário Você vê esses outros jogos aí Genshin Impact ZZZ O bagulho parece ser um pouco mais travado E se for esse aqui Mundo aberto Se for uma história maneira Com um negócio de demônio E deus mesmo Tá prometendo, galera Eu só não sei se eles vão conseguir Entregar nesse nível De qualidade absurda, né Que tá aqui Porque isso aqui é um trailer, né Não dá pra Os caras podem enfeitar pra caraca O trailer pra vender E não sei exatamente isso Aqui Nós já temos o pré-registro O que é ótimo Porque Eu acredito que Se você Libera Um pré-registro Já pra galera Quer dizer que o jogo Não está muito longe Pra lançar, né Porque não faz sentido Você Botar o pré-registro Pra um jogo Que vai lançar daqui a 5 anos Então Acredito Quando eu falei Próximo Eu acredito que seja Sei lá Meio do ano que vem Pra lá Entendeu Também não vai esperando Que o bagulho vai sair Mês que vem não Porque não vai Senão eles já tinham revelado Muito antes esse jogo Eu vou deixar o link aí Pra vocês fazerem O pré-registro Ali na descrição E aqui no site Eles tem algumas informações Do jogo Bem legais Aqui vão ser Os dois protagonistas A gente não se sabe ainda Se vai ter aquela pegada Do Genshin Impact Que você vai escolher um deles E vai ser a mesma história Como se fosse a mesma pessoa Ou se você vai conseguir Jogar a história de cada um Tomara que seja assim É mais legal Do que o do Genshin Impact Você sentir a individualidade De cada um dos personagens A gente consegue ver Aqui também Outras personagens Caralho Essa Rebeca aqui Que que é isso? A bicha tá potente Que waifu zona Ah Aqui a gente consegue ver Que eles estão divididos Em facções Deve ter essa treta mesmo De deuses e demônios Ela é a da República de Luca Junto com essa outra personagem Que apareceu no trailer aqui Dos tentáculos Tabete Ela é Uma Aparentemente Uma ladra Tiff Ela usa uma adaga também Bem da hora Cara O design Dos personagens E a gameplay Desse jogo aqui Eu acho que o design Tá o mais incrível de tudo Esse aqui pra mim Tá Perfeito Lindo demais Vamos ver um pouco Aqui as outras facções Huachu O Will Ming Esse aqui é o Saisk Lá do Shidori Lança do trovão Ele é um guardião Das sombras De um jovem lord Bacana A igreja de Elysian Aquela personagem Que a gente viu Do porquinho ali Realmente Ela é da igreja Tava mais do que na cara Ela usava Uma hora aqui De santa Sei lá O império Hiperborium Flora Eu acho que essa personagem Aqui não teve no trailer Bem bonitinha também Uma coisa que eu lembrei aqui Que eu não comentei Mas foi os A dublagem do trailer Tava muito boa Aquela narração ali Não apareceu a dublagem Dos personagens Mas pela narração ali Deu pra sentir um empenho Geralmente Como o jogo é chinês Vem uma dublagem Pra português Pra português Pra inglês Tu sente que ficou Aquela dublagem esquisita Tá ligado Tu sente que não teve Aquele investimento Mas a dublagem do trailer Tava incrível Passou aquela sessão Épica ali Da narração mesmo E por último Aqui a facção Noctoyager Esse aqui eu acho Que foi o personagem Que trava ali no trailer Junto com a Protagonista feminina Berenica Muito linda também Vamos ver o que Que mais temos aqui Protagonista Nós já vimos O que é a Atlásia Ah aqui Tá falando um pouco Da história Da Alguns pontos do jogo Aqui ó O primeiro país A grande migração Que deve ter sido Um evento Que aconteceu aqui 1300 anos atrás Estabelecimento Do império Então se você quiser Saber um pouco mais Da lore do jogo Aí você pode ver Aqui no site O mesmo link Da descrição Explica um pouco Aqui de cada Flaxão também Legal Império Igreja Bom no mais é isso Rapaziada Eu tô muito no hype Espero que vocês Tenham gostado também O jogo parece Que tá muito bom Eu fico por aqui Valeu Falou Tchau 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 Tchau